Boa tarde, boa tarde para os nossos telespectadores aqui do Jornal VIP. Pessoal, durante o decorrer das próximas horas dessa quarta-feira, a gente tem influência de um ar mais frio que está sobre o oceano, fazendo o vento soprar do mar em direção ao vale. E isso faz com que a gente tenha uma tarde com uma boa presença das nuvens aqui em Tijucas, mas no vale do Rio de Tijucas como um todo, indo até lá a parte do litoral. Bom, nebulosidade que predomina, mas muito mais nuvens do que propriamente alguma chuva. Não que ela não possa acontecer, mas a maior parte das próximas horas é só mais nuvens mesmo. Temperaturas acabam ficando baixas, não muito mais, um pouco abaixo de 20 graus, no máximo isso ao longo da tarde, por causa da presença do ar frio no oceano e também pela condição do tempo. Bom, no decorrer do feriado de 7 de setembro, a gente acaba tendo um 7 de setembro com influência dessa umidade do mar. Portanto, de novo, a gente acaba tendo um predomínio maior das nuvens. Boa parte do feriado só nebulosidade, mas de novo, uma chuva fraca, momentos passageiros até não pode ser descartado. Boa parte do feriado só nuvens. As temperaturas continuam um pouco baixas, ainda ficam um pouco frio, por causa desse comportamento que eu te falei da quarta de hoje, não é muito diferente também para o decorrer do feriado. Bom, em relação à condição de algum vento do quadrante norte e nordeste, também aparecendo no decorrer do dia, algumas rajadas têm um pouco esse comportamento, tá? No feriado. Um abraço para todos vocês, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho